Sente aqui pra eu conversar com os dois. Senta aqui, Bianca Nicole. Enéas. Bianca, quando eu chamei Enéas aqui, é pra gente sentir como ele, como participante. Não apenas como seu namorado. Ela tá... Ela tá lhe prendendo... Eu tô lhe prendendo, né, Néa? Sim, mas você tem que se controlar, pra você não pegar o lado de si. E você sabe beber, né? Você não me faça vergonha, não, que eu sou de primeira linha, viu, Enéas? Que eu não vou cuidar de um bêbado, não, viu? Eu quero um homem na minha vida. Bianca, presta atenção, presta atenção. Você não tá ouvindo. Às vezes eu acho que eu falo com você, você não entende. Eu tô escutando. Se Enéas não beber, e a gente não souber quem é Enéas, você vai deixar pra saber depois quem é Enéas. Não é melhor a gente saber junto, com o Brasil inteiro, minha gata. É, Enéas. Isso. Você tá muito soltinho, Enes. Você tá muito afoito, viu? Cuidado, filho. Eu só tô tomando uma. Só tá tomando uma, é? Já tá na terceira, né? Ei, você tá olhando pra alguma menina da casa? Enéas. Ei, eu só olho pra ela. Olha, fala a verdade. Fala a verdade. O Bianca, toda vez que ele fala de você, o olhinho dele brilha. Se você também ficar essa ogra, o menino vai achar que você é uma doida. Não, mas eu sou doida também, mas eu sou ciumento, eu tenho que cuidar dele, né? Meu boy, né, Carlinho? Você tá muito arriada, né? Claro, tenho que cuidar do meu homem. Nunca teve um homem na Casa da Barra que assumisse uma trans ou uma gay. Aí aparece o senhor, eu tenho que cuidar, né, Carlinho? Eita, foi isso mesmo. Você assumiu uma mulher trans. E aí? Eu assumi no Brasil, foi ou não foi? Foi. E eu nunca tenho ficado, nem? Nunca tenho ficado? Não, eu acredito. Eu acredito. E aí? O que é que muda? Nada. Eu e de próprio, minha família de abói é de próprio, falou. Que massa. Olha. Eu achei muito lindo, muito corajoso, e vocês têm uma conexão que parece que já se conheciam. Verdade. E eu tô afim dele, ele também tá afim de mim, mas... Você tá gritando, meu. Tem que estar no controle, né, Carlinho? Ele tá rindo, ele não é. Qual foi o motivo da graça? Eu vou falar. Sim, Carlinho, mas assim... Ele já está na sua, amor. De verdade. Eu tenho que cuidar desse homem, eu já chefei a mala dele, entendeu? Mandei ele tomar outro banho, entendeu? Pra chegar perto do Carlinhos, pra deixar você na linha, porque eu sou sua mulher, e eu cuido de você. Sério, será que a gente vai ver ao vivo, pra todo o Brasil, temos mais oito dias pela frente? É oito dias. Um beijo de Bianca... Vai, Né. Vai. Vai, Né, mas eu sou muito difícil, né? Ah, tô vendo. Vai ver, Né. Sabe que o Brasil vai parar pra assistir. Bianca Nicole nunca... Uma coisa que Bianca Nicole... Se tem uma coisa, em cinco anos de Casa da Barra, com Bianca Nicole... Eu nunca arrumei um macho. Mas independente disso, ela nunca expôs nenhum homem pra gente. Ela nunca foi muito falada. Ela brincava, mas ela nunca foi de falada e nenhum homem pra gente. Verdade. Eu nunca vi ela beijando na boca. Todas as vezes que ela veio pra Casa da Barra, diferente das meninas que ficam andando em cima dos caras, nunca vi ela dar em cima de ninguém. Ela brinca, faz a resenha na hora dos stories, mas depois ela se pica pro quarto e vê ela assim, como ela está, arriado os quatro pneus por você. Comportar, Né? Claro que eu tenho que comportar, né, Né? Mas ela é assim, tá? É. Tirando a resenha que ela faz com as velhas, com o povo. E eu sou chato, eu sou ciumenta, eu fico em cima, viu? Sou daquelas moleques, fica em cima, viu? Você vacilar vai ser babado. Mas você tá assustando aí, já tá na cara aqui, ele tá apaixonado. Não, não tá nada, ele tá afim, ele gosta disso, Carlinho. Eles se sentem bem com esses paciúmes, né? É o mesmo Carlinho. Você é maltratado? É, você é maltratado. Você gosta de maltratado? Eu tô acostumado. Eu gosto dele. Eu fiz ela. E o que mais que tu tem a dizer pro Brasil todo, eu, tua mulher? Tu tem o que pra dizer sobre isso, Né? Eu feliz demais. Tá na frente do Carlinho. Abre o zoga, ele é de que eu sou. Ah, Carlinho arrumou a mulher. Maravilhosa pra mim. Eita, que sonho, meu Deus. Vão se divertir. Deixa ele beber. Deixa ele beber. Porque eu quero ver se a motora, se a cachaça entrar. Se depois que a cachaça entrar e se a motora não vier, aí eu digo que é amor. Acida, combinou. Combinou, não tá lendo. Combinou demais. Vai, cobre em mim, olha. Vai. Agora sim, relaxa também. Tá tudo bem. Relaxa. Hoje o pardo é na missa, viu, Né? Pra ele não engessar. Vão, vou se divertir. Menino, eu vou dizer. Chega o senhor lá, olha a calcinha. Será? O meu único medo é será que Né realmente é assim? Mas eu vejo o olho dele brilhar. Bianca Nicole tá apaixonada. Depois vão falar que nós botam pra fuder. Depois vão falar que nós botam pra fuder. Se ela terá, o vulgar vai fuder. Se é passado, eu não quero nem entender. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.